11 horas e 24 minutos, você pode participar conosco pelo 3307-3951, 3307-3952. Lembra que eu estava falando da pouquinho, a gente trouxe informações para você lá de Parintins, onde um barco acabou indo para o fundo e despejou aí toneladas, litros, quantos litros era um diretor de diesel? Um flutuante foi para o fundo e jogou aí 400 litros de diesel no lago do Macurani. O Tadeu de Souza trouxe para a gente a informação e eu falei para você que o crime ambiental, ele só vai surtir efeito mesmo quando doer no bolso e quando prender o cara de verdade, né? Pois é, a gente vai trazer para você agora a informação do batalhão ambiental da Polícia Militar, que apreendeu na madrugada de hoje, próximo à barreira da M010, um caminhão, vejam vocês, com 5 toneladas de carvão. Você está acompanhando imagens da apreensão que foi na hora, no ato. O material não tinha documento de origem e o motorista Francisco Nobre da Silva, de 74 anos, foi preso. E olha só isso que eu trago para você aí, é a segunda vez que o seu Francisco, de 74 anos, é pego, transformando o carvão, transportando o carvão irregularmente. A pena para esse tipo de crime é de 6 meses a 1 ano e multa. Cadê o seu Francisco? Tem foto do seu Francisco? Está aí o seu Francisco. E esse seu Francisco é esse aqui, que está de costa. Está ali ele. Está ali ele ali, com esse monte de carvão aqui para você. Isso aqui é nosso verde, nossa floresta, isso aqui é troco de árvore. Tudo isso aqui queimado ilegalmente, sem autorização, sem respeitar as regras que ele tem que replantar para poder ele queimar, para poder ele fazer carvão, tem que replantar. Tudo isso tem que ser providenciado para poder trabalhar nessa vida aí. O seu Francisco que é a segunda vez, segunda vez. Aí a gente pergunta, né? A gente questiona do cabra. O que é que tem que fazer para você sair dessa vida? Um senhor de 74 anos, eu acho que ele deve receber a aposentadoria dele, acho que ele deve receber ali o dinheirinho dele no final do mês, né? Se não recebe, tem muita coisa aí que dá para fazer ainda, ser caseiro, alguma coisa assim, pedir ajuda dos filhos, botar lá uma coisa que eu tenho que dizer para você aqui, viu? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você tem filhos, é idoso, os filhos não estão tomando conta, procura a defensoria pública. É obrigatório. Assim como o pai tem obrigação de cuidar de filho, filho tem obrigação de cuidar de pai. Filho é obrigado a cuidar de pai. Eu só estou dizendo isso para você, para você abrir o olho. Está lá no nosso Código Civil, responsabilidade. Para você que é pai, para você que botou uma reca de filho no mundo, vários filhos, hoje está tudo criado, né? Comeu direitinho aí as suas custas, a vida inteira, hoje está todo mundo criado e virou de costas. Está nem aí, né? Vai para a defensoria pública, idoso tem prioridade no processo, por causa da lei do idoso, vai lá na defensoria pública, não precisa nem ter o carinho dele não, porque lá nos centros de convivência do idoso tem muita gente legal, que te trata bem e tudo, mas pede um valorzinho ali do dinheiro para você comer e se sustentar, porque não está certo não. 11 e 27, você que está aí do outro lado, pode ligar e participar conosco pelo telefone 3307-3951-3307-3952. Vamos falar dos servidores da SUFRAMA. Os servidores da SUFRAMA lutam pela aprovação da medida provisória 660, em mais uma ação pela reestruturação salarial e em defesa aí da autarquia. Os servidores da superintendência da Zona Franca de Manaus realizaram hoje mais uma manifestação e é o que a gente vai ver agora com o Fred Rocha aqui na tela. Com a Maritana Santos. Olá, Maritana. Olá, Marcia. Olha, a mobilização é pacífica. Cerca de 500 servidores da SUFRAMA reivindicam a reestruturação salarial. Aqui em frente à sede da SUFRAMA, cerca de 300 servidores protestam. Eles estão aqui desde as 7h30 da manhã. Vou conversar agora com o Sidney Nunes, que é diretor do sindicato. Sidney, vocês querem chamar a atenção para uma emenda que vai ser aprovada hoje, então, no Senado Federal, é isso? É isso. Nós temos uma emenda que foi feita pelos parlamentares da Amazônia, Vanessa, Rebeca e Pau Derney, que mantém um plano de cargos e carreiras dos servidores da SUFRAMA, de reestruturação da carreira dos servidores da SUFRAMA. Então, a gente está querendo mobilizar os parlamentares para poder aprovar essa emenda que faz parte da medida provisória 660, que está em votação no Congresso. É a relatoria do Silas Câmara, do deputado Silas Câmara, e é isso que a gente está aqui mobilizado. Vamos fazer um tuitaço, estamos acompanhando essa votação, nós vamos acompanhar isso durante o dia todo, porque isso é fundamental não só para os servidores, mas para toda a bancada da região e para toda a sociedade amazonense. Caso não seja aprovada, tem a possibilidade de alguma greve? Nós não estamos trabalhando com essa hipótese. A gente acredita que isso vai ser aprovado pela comissão, depois vai ser aprovado também no Congresso Nacional. É porque os parlamentares acho que já entenderam a importância da SUFRAMA para o desenvolvimento da região. Sem a SUFRAMA, a região não vai continuar o seu desenvolvimento. Então, acho que já tem esse entendimento. Não queremos fazer nenhuma paralisação, nenhuma greve. Isso vai ser o último caso, a última hipótese que a gente pode reivindicar. Ok, Sidney, muito obrigada. E olha, Márcia, os salários pagos para quem trabalha na SUFRAMA estão entre os mais defasados em relação à média aos órgãos federais. Eles lutam por melhores salários desde 2008. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Maritana Santos, que trouxe para a gente as informações de mais uma mobilização dos servidores da SUFRAMA. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se existe uma medida provisória, existe todo um estudo que foi feito ali pelo nosso poder legislativo, principalmente a bancada amazonense, que é quem está representando a gente ali. Se existe esse impacto e toda essa estruturação, é óbvio que é o melhor para os funcionários. E óbvio que se entende que o salário deles está defasado. Então, é preciso ter essa responsabilidade com aqueles que prestam serviço para o nosso Amazonas. Com aqueles que prestam serviço para a região norte. Porque a SUFRAMA não trabalha só para o Amazonas. E da última vez que eles paralisaram, foi um prejuízo de milhões para as empresas do nosso distrito industrial. Milhões diretamente e indiretamente para todos aqueles que compraram o material e que não viram o material chegando aí nas empresas para terminar equipamento eletrônico e tudo aquilo lá. Então, é importante dar atenção agora para eles. Vejam vocês, eles estão falando, estão reclamando, estão indo às ruas, estão lá fazendo a mobilização deles pacífica, pedindo por um direito que eles têm. Já está para ser votada a medida provisória 660. É preciso que se dê prioridade a salário. Sabe por quê? Porque salário é comida. Salário é comida. Se você não recebe o seu salário, você não come. Porque você não pode esperar que o outro ali tem um cartão de crédito e dá para comprar. Salário é comida. Se tudo aumenta, tem reajuste de pão, nosso pãozinho francês. Tem reajuste de tomate, reajuste de banana. Como é que eles conseguem continuar se alimentando com qualidade, com um salário defasado desde 2008? Sete anos. Sete anos de crise econômica. São sete anos que a nossa economia muda, que os valores são reajustados, que eu não vejo baixar preço de nada. Sete anos. E eles estão exigindo só um plano de cargos e salários e uma atualização financeira dos seus vencimentos. Pelo amor de Deus. Vamos botar logo isso em pauta, vamos discutir isso. Aliás, minto. Teve uma coisa que baixou o preço. Uma coisa só. Um serviço só que baixou o preço, que foi da telefonia fixa. A telefonia fixa diminuiu o preço. Por quê que diminuiu o preço? Eu não tenho telefone fixo em casa. É um serviço que cada vez menos é utilizado, porque todo mundo prefere ter seu celular e fazer ligações aí. Tem uma série de pacotes aí que é muito mais vantajoso. Então tem que colocar em discussão? Coloca logo em discussão, submete a apreciação do Congresso Nacional, que vai primeiro a ser submetido aí à Assembleia, né? Dos deputados federais, depois ao Senado. Tudo isso tem que ser discutido e tem que ser aprovado. Porque se já foi estudado, já foi batido, já se chegou a um consenso e está submetendo a votação, tem que ser votado. 12 horas e 32 minutos, é isso, né? 11 horas e 32 minutos, você que está aí do outro lado pode participar conosco. 11 horas e 32 minutos. Falei 12 ou falei 11? Falei 11? Falei 12? Não, é 11, gente. 11 horas e 33, você está aí fazendo almoço, está arrumando a garotada para ir para a escola, né? Estou sabendo, tem gente que já daqui a pouco está chegando morrendo de fome, porque eu era assim quando chegava da escola. 3307-3951-3307-3952, é o nosso telefone para contato. Enquanto você vai colocando mais água no feijão, dá uma olhadinha e ouve essa dica que eu tenho para você. Vem aqui comigo. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonito e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza com o PROV. E você encontra o Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil. Mais a preços promocionais na rede de drogarias Angélica ou FarmaBem. Eu disse drogarias Angélica e FarmaBem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. 11 horas e 34 minutos. Viu que antes da gente dar a dica aqui, eu falei para você que você está aí arrumando a criançada, né? Ele está chegando da escola, está indo para a escola. Você que é pai, mãe, está ali no encalço, de olho, indo buscar o menino no final da aula, não deixa ele vir sozinho, não. Sabe por quê? Porque se ficar aí de olho, encalço, evita isso aqui, olha. Coloca aqui na tela. Está aí, ó. Você saber que seu filho não está envolvido com um monte de coisa errada, com arma de fogo, com disparo de arma de fogo, boa coisa ele te faz. Show! Cadê a outra pistola? Olha aí. Olha aí. Olha aí. A munição é comigo, eu que sou o monitor. Olha aí. Seu filho, eu tenho certeza que não acha que quem tem munição é monitor. Seu filho sabe que o monitor é aquele que está ali ajudando na escola, aquele aluno que é indicado pela professora, porque é muito bom, sabe um pouquinho mais do que os outros colegas. Isso aqui é menino que, infelizmente, os pais não estão no encalço. Porque enquanto esse daí está aí, esse aí, o pai está dormindo. Pode ter vindo do trabalho? Pode. Pode ter enfrentado aí um turno de trabalho? Pode. Mas o pai está lá dormindo enquanto o menino está aí, ó. Fazendo um monte de coisa errada com os outros coleguinhas, né? Um monte de jovem desocupado. Daqui a pouco a gente vai trazer para você mais informações sobre esse vídeo, explicar para você o que é esse vídeo aqui. São 11 horas e 36 minutos. Por enquanto, vamos trazer a denúncia da comunidade. 3307-1951, 3307-1952. É o seu telefone para contato. Você liga, participa. E vamos ouvir a reclamação. Vejam vocês. Sabe o que é se sair de casa? Colocar o lixo lá, sai de casa e encontra o teu lixo todo espalhado, todo jogado. Ó lixo de uma semana, duas semanas. Aquele bife lá, aquele restinho de comida que você jogou fora, já está pudre, acento, já está com tapuru. Por que ninguém vai buscar o lixo? Pois é. Essa é a reclamação dos moradores lá do Novo Israel. A falta de infraestrutura nas ruas e a falta da coleta de lixo. E tem outras reclamações ainda, viu? Eles também reclamam de falta de atendimento médico e uma série de outros problemas que os moradores lá do Novo Israel não têm. Serviços básicos, serviços que a gente precisa para ter uma qualidade de vida, eles não têm. Vamos acompanhar agora na reportagem de Priscila Gama aqui na tela. Quem mora por aqui tem que se acostumar com o mau cheiro. O pessoal do lixo, do carro, não quer vir pegar o nosso lixo. Eles alegam que é isso, né? Que é por causa dos buracos. Aqui é onde fica depositado o lixo doméstico dos moradores que serve de alvo fácil para animais. Segundo eles, o coletor não passa a tempos. O pessoal daqui já nem mais abre a casa, por causa que o mau cheiro agora já está mais, por causa que a gente fizemos um mutirão e levei. Mas vamos continuar fazendo isso. É, que andeveu nas costas, né? Então o dono daqui já ficou chateado, já carregou por conta dele, mas já colocaram de novo, porque não tem onde colocar o lixo. Até agora, a justificativa de não ter como o caminhão de lixo passar por essas ruas é a buraqueira. Ambulância não passa aqui, carro do lixo não passa aqui mais. Seu Manoel conta que, além disso, as consequências são graves para quem precisa caminhar em ruas neste estado. Botei umas pedras na porta da minha casa, no portão, porque o carro do lixo estava passando já por cima da calçada. Aí estava quebrando muito, eu botei um monte de pedra lá, porque a minha mulher é doente, ela não anda, não fala. Quando ela vai para o médico, eu tenho que carregar ela para botar fora. Para os motoristas, também não é uma tarefa fácil. Muito buraco, quebra muito carro. Até mesmo se alguém tiver com necessidade de uma ambulância, fica ruim da pessoa entrar aqui e pegar. O carro de lixo não vem buscar o lixo, olha como é que fica aí. Mesmo assim, ainda existem aqueles que preferem arriscar. No lugar do asfalto, crateras foram formadas com o passar dos anos. Além da falta de infraestrutura nas ruas e limpeza pública do local, esta comunidade também sofre com a falta de atendimentos médicos. Segundo moradores, somente um posto de saúde é utilizado para atender os bairros do Novo Israel 1 e Novo Israel 2. Dona Inês tem 86 anos e precisa de assistência médica, mas não consegue. Ela não sabe até quando vai aguentar nessas condições. A gente vai para um lado, está cheio. Vai para o outro, não tem médico. Vai para o outro, espera para o mês. E assim a gente vai passando. Tiver de morrer, morre mesmo. Os moradores fizeram um abaixo-assinado para tentar resolver o problema, mas até agora nada foi resolvido. Com tantos problemas e poucas respostas, a indignação fala mais alto. Eu vou começar comentando, conversando com você do outro lado, porque a gente não é comentador de nada aqui. A gente conversa, né? A gente conversa com você do outro lado e é por isso que é importante você manter contato com a gente pelos nossos telefones. Vamos começar falando da característica de atendimento das unidades básicas de saúde. A unidade básica de saúde, ela atende aquelas pessoas de baixa complexidade, aquelas patologias, pessoas acometidas de doenças de baixa complexidade. Que é a hipertensão, a diabetes, o diabetes. Aquelas doenças em que você precisa, que já é crônica, já são doenças crônicas. E que precisam de atendimento contínuo para que possa ter o paciente um pouco de qualidade de vida. A característica dos pacientes, das unidades básicas de saúde é dessa senhora aqui. Volta a imagem, por favor, Cris. Coloca de novo a senhorinha. De 80 anos. 80 anos. Puxa a imagem dela para mim aqui de novo. Ela tem 80 anos. Olha aqui. Esse aqui também precisa de ajuda. E ela vem andando, vagarosamente, por essa rua esburacada e reclamando que não tem atendimento médico. Não adianta ter um posto de saúde para dois bairros, dois bairros, e deixar uma senhorinha dessa no momento em que ela mais precisa. Olha e veja bem. Ela passou 80 anos. Vou colocar, vou reduzir, vou por 60 anos. 60 anos contribuindo, 60 anos pagando aí uma série de impostos. Deve ter uma sua aposentadoriazinha e ainda pague impostos. Porque IPTU não tem nada a ver com a idade, não. Você vai ter 100 anos, você vai pagar o IPTU, o imposto da sua casa. E é uma série de impostos que você paga para poder ter um pouco de qualidade de vida e chegar nessa idade aqui, conseguir chegar num posto rápido, né? Poder ir andando, ou pelo menos pegar um ônibusinho, mas chegar rápido no posto, ser atendido, não estar super lotado porque precisa atender dois bairros. É importante que a gente também tenha aí, viu, diretor Ivan Nascimento, para poder trazer, busca junto com a produção aí, o posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Que a Semif já informou e disse que já está trabalhando nessas ruas. A Semif já informou e disse que já está trabalhando nessas ruas para poder asfaltar, trabalhar no bairro, né? O diretor está me corrigindo aqui. Está trabalhando no bairro. Então a gente espera que o quanto antes cheguem essas ruas aqui desses moradores que denunciaram ali do Novo Israel, tá? E aí a gente vai trazer... Eu vou trazer para você a informação da Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Vou trazer para você essa informação, mas vou trazer com uma reclamação. Vou trazer com uma reclamação pelo seguinte. Se eu presto um serviço, eu tenho que prestar um serviço. Se existe uma outra secretaria que está atrapalhando o meu serviço, eu não posso simplesmente deixar de fazer o meu serviço. Vejam vocês o que eu estou dizendo. A Secretaria de Limpeza Pública disse... Diz aí para mim, diretor. O que a Secretaria de Limpeza Pública disse? Eles não responderam. Vejam só, eles não responderam. Mas nem precisa. Porque a gente está vendo que não estão buscando lixo. Agora vão responder e vão dizer... Ah, o carro coletor de lixo não chega lá, não consegue chegar lá por causa da rua que está esburacada. Isso não é problema do morador. Não é problema de quem mora na rua. A problema é da secretaria. As duas secretarias municipais que se entendam. As duas secretarias municipais que conversem. São poderes públicos municipais que precisam trazer a solução para o morador. Agora eu não posso deixar de prestar o meu serviço, né, legal, deixar de prestar o meu serviço de coleta de lixo, porque a minha secretaria de infraestrutura não está asfaltando a rua que o meu carro coletor precisa passar. Isso aí quem paga o pato é o morador que está lá com o seu IPTU, né? 93 milhões de reais. Até agora o IPTU já arrecadou. Né? 93 milhões. Então a gente traz pra você aí, e aí a culpa é minha? A culpa é minha do morador? A culpa é minha que estou pagando o meu imposto? A culpa é minha que pago todos os impostos que o governo federal, estadual e municipal me impõem pra pagar? Não. Aí não. Aí é que não. Aí cada secretaria que se vire, é assim que a gente tem que falar, infelizmente, porque quem tem que se virar não é ela, que tem 80 anos de idade. Não é ela que tem que se virar. Quem tem que se virar é o órgão público, que recebe o dinheiro público pra prestar o serviço. A secretaria que se vire pra executar o seu serviço. Se aqui tá quebrado e o carro não consegue chegar, ache uma solução. Pense no problema e resolva a solução do morador. Porque não é o morador que tem que pagar o pato, convivendo com imundice, convivendo com risco de contaminação de vários tipos de doenças, porque o lixo não é recolhido. Eu ia dizer aqui, porque a gente sempre faz aqui as duas partes, né? Deixa essa imagem aí, por favor, Cris. Deixa essa imagem aí na tela. Eu ia dizer aqui pra você que, poxa, o morador podia colocar o lixo no muro, pra não deixar que o cachorro, os cachorros, os gatos cheguem lá e abram os sacos e espalhem imundice. Mas haja muro, né, minha filha? Haja muro pra pendurar saco de lixo. Porque você pendura no dia, o lixo da segunda, o lixo da terça, o lixo da quarta, o lixo da quinta-feira, e aí acaba o muro, porque ninguém foi tirar o lixo de lá. Então não é solução, não é problema com o morador. O morador não tem culpa de nada. O denunciante, o cidadão, a comunidade não tem culpa. Quem tem que resolver o problema é a prefeitura por meio de suas secretarias. Secretaria de Limpeza Pública, Secretaria Municipal de Infraestrutura. A SEMUSP nem respondeu. A gente espera, francamente, que até o final do dia aí, ou até o final da edição do programa, se não responder até o final da edição, nossos produtores vão ficar aí até o final do dia pra tentar obter uma resposta. E uma resposta também, diretor, da CENSA, da Secretaria Municipal de Saúde. Precisamos questionar a CENSA sobre esses postos de saúde. E qual é a previsão pra fazer postos de saúde perto dos idosos? Porque os idosos já viveram muito tempo correndo de um lado pro outro pra ter saúde. Precisa ter saúde com qualidade. 11h46, você que tá aí do outro lado. Gente, mas que chuva! Que chuva! Viu? Uma chuva torrencial cai aqui na nossa zona centro-sul. Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. De vez em quando ela dá uma amenizada e começa a cair de novo. Vamos acompanhar as áreas de risco, viu, diretor? Vamos acompanhar aí como é que tá o pessoal, as áreas que tem alagamento aí, pra saber como é que tá a situação deles aí e monitorar a defesa civil, viu? Porque, afinal de contas, as áreas de risco até hoje não foram resolvidas. Tá tudo lá, até hoje. 11h46, você tá aí do outro lado. Poxa, o que será que vem agora, hein? Tu sabe, Maurílio, o que é que vem agora? Tu sabe, Maurílio? Carlinho, tu sabe, Carlinho, o que é que vem agora? Carlinho só faz assim, com o dedo assim. Tu já sabe o segredo? Ainda não sabe. Você que tá aí do outro lado, prepara a caderninha, a cadernetinha. Prepara a caneta, porque tá no ar o segredo do cofre. Sabe aquela caderneta que tá com as dicas do diretor? É pra cá, que é parada? É pra onde, Carlinho? Pra cá? Tá bom aqui? Ok. Tem um celular, um tablet da Bruno Celular aqui dentro. Você que tá aí acompanhando a gente, que não tem ainda o tablet, que ainda tá fora do negócio do mercado aí de ficar online com a internet e tal. Aqui dentro tem um tablet da Bruno Celular, que fica na rua Leu Vegil do Coelho. E tem assistência técnica especializada. É de tanto o Maurílio me fazer sinal aqui, olha. A pessoa olha ali pra rua, ele tá fazendo sinal pra mim? Presta atenção você, só pra vocês de casa entenderem, né? O Maurílio me faz sinal pra eu poder puxar o cofre pro lado dele. Aí a pessoa vai junto com o cofre e fica falando, não, vamos lá, aqui na dois. Nerece. Nerece um grilo falante, bem no meu ouvido. Vamos lá, você que tá aí do outro lado. Aqui tem um tablet da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada. E faz aí toda a manutenção nos seus celulares da Nokia, Samsung, nos seus celulares da Apple. Também tablet, viu? E o orçamento é grátis. Assistência técnica de primeira linha com profissionais especializados lá na Bruno Celular. Passa na Bruno Celular, que fica na rua Leu Vegil do Coelho. E a Bruno Celular, carinhosamente, nos cedeu um tablet pra você aí do outro lado ficar sintonizado com a internet. Muito bem informado, você vai ligar pro telefone 3307-3954. Vamos lá, e não se esqueça, tendo o telefone animado pra ganhar a dica, tem telespectador na linha do programa da comunidade, Leonardo Coroado. Alô! 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 Vamos lá! Alô! É o Tarzan, junto com a família Todia. Vamos lá. Vamos controlar a situação agora. Como é seu nome? Wagner Maciel. Só entendi o Maciel. Baixa o tele... Wagner, Wagner Maciel. Wagner, baixa o volume do televisor, Wagner. Quem tá com você aí, Wagner, agora, aí na sala? Minha esposa e meus filhos. Eita, que essa esposa é animada, essa esposa quer ganhar o tablet. Quantos filhos você tem, Wagner? Três. Três filhos! Um beijo pros filhos do Wagner, pra esposa e pra todo mundo que tá aí ajudando o Wagner a ganhar esse tablet. Vamos lá, diretor. A dica do Wagner. E eu quero uma dica bem caprichada, porque ele merece. Wagner, você assistiu o programa ontem? Isso, tô ligado. Ele disse que não tem o número dois. Ontem ele já disse um outro número que não tem. Agora eu não posso repetir aqui as dicas, porque é pra quem tá ali na mutuca do programa todos os dias. Viu? Vamos lá, Wagner. Não tem o número dois. É contigo. Três. Três. Meia. Meia. Quatro. Quatro. Nove. Peraí lá. Vai lá, vou te dar mais uma chance. Diga os quatro números. Três. Hã? Meia. Meia. Quatro. Quatro. Nove. Nove. Atenção! Não! Acertou, Wagner, dessa vez, mas é esperto. Liga de novo com essa família toda animada aí, que daqui a pouco você acerta. Vamos sair lá do coroado e vamos lá pra Cidade Nova? Tem que atender o telefone animado pra poder levar um tablet com oferecimento da Bruno Celular, que fica na Leuvergiu do Coelho. Alô! Hoje tá todo mundo animado. Com quem é que eu tô falando aí da Cidade Nova? Ainda tão gritando até agora. Com quem é que eu tô falando da Cidade Nova? Com a Alex. Alex, tá chovendo aí, Alex? Tô sim. Oi? Tô sim, tô sim. Tá chovendo? Você tá se chovendo, é isso? Ah, não, tá chovendo não. Tá não, né? Só tá chovendo aqui pra zona aqui do bairro aqui da TV. Vamos lá, Alex. Diretor, a dica do Alex. Calma aí. Calme lá. Espere um pouquinho. Cadê a dica do Alex, diretor? Atenção, Alex. Vixe Maria. Atenção. O primeiro número é um número ímpar e é maior que cinco. Atenção à dica que ele deu ainda há pouco pro Wagner e a dica que ele deu ontem. O primeiro número é um número ímpar e é maior que cinco. É contigo, Alex. Vai lá, meu cabra. Vai lá, meu peste. Você é forte. Eu confio em você. Número sete. Sete. Quatro. Número quatro. Oito. Oito. E o cinco. Qual é o último número? Cinco. Oxa, Alex. O segredo do cofre é pra o telespectador do programa da comunidade que assiste o programa todos os dias. Vai lá, anota as dicas. Ele já disse que não é ímpar. O último número não é ímpar. O diretor já falou isso. Onze e cinquenta e dois eu vou sair lá da Cidade Nova e vou lá pro São José Três. O último número é o número... Ímpar, pá, ímpar. É o número ímpar. O último número é o número ímpar. Agora tu riu, né, Carlos? Eu fiz de propósito só pra tu rir. Tá? Achei engraçado, né? Vamos lá que eu vou lá pro São José. Alô! Tá bom, tá bom. Já deu. Tá ótimo. Tá animado. A São José tá animado. Aliás, hoje eu dei sorte, viu? Só peguei gente animado. Olha aí, o Carlinhos já tá aqui dizendo que é pra dizer se é nove ou se é sete o primeiro número. Com quem é que eu tô falando no São José? Alô? Alô? Com quem eu tô falando? Beatriz. Beatriz. Tudo bom, Beatriz? Beatriz, diretor, vou repetir a dica porque eu errei aqui o último número. O número começa ímpar, pá, pá, ímpar. O último número é ímpar. Ímpar, pá, ímpar. Isso. Beatriz, diretor, eu vou te dar uma dica agora. Diretor, qual é a dica da Beatriz? Lá do São José. Tá bom. O segundo número, pá, não é o oito. Atenção, Beatriz, você já tem aí uma dica do primeiro número e o diretor veio agora dizendo que o segundo número par, ou seja, o terceiro número da sequência, não é o número oito. Atenção, Beatriz, eu sei que é com você e você vai ganhar esse tablet com o oferecimento da Bruno Celular. O segundo número que é par não é o número oito. O que foi que eu disse? Presta atenção, Beatriz. Primeiro número é ímpar, o segundo número é par e o segundo número não é o número oito. Ok? Beatriz, tá comigo? Vai lá, é contigo. Nove. Atenção, Beatriz, dizendo o primeiro número nove. Seis. Seis. Nove. Seis. Cinco. Três. E o número três? Não! Não acertou, eu falei no início, ímpar, par, par e ímpar. Aí ela fala o terceiro número, o número ímpar. Onze horas e cinquenta e cinco minutos, eu estou com um tablet da Bruno Celular aqui dentro deste cofre, com o oferecimento da Bruno Celular que fica na rua Leu Vergil do Coelho. A gente vai falar, fez um trâmite na cidade aqui, olha, peregrinou como disse a Tatiana Sobreira e agora a gente vai lá para o Cidade de Deus. Alô? Alô? Poxa, eu pensei que tu fosse me deixar no vazio. Valeu, valeu, tá bom. Pensei que tu fosse me deixar no vazio, tava me gabando agora, e com quem é que eu tô falando? Com a Larice. Larice? Isso. Larice fala do Cidade de Deus, né Larice? Um beijo pra você e pra todo mundo que tá aí na sala gritando ainda. Calma, já vai ganhar a dica. Ok, vamos lá, diretor, qual é a dica da Larice lá do Cidade de Deus? Ainda tá gritando. Não tem o número três. Minha gente, ele quase deu segredo agora, acho que até eu já sei. Não tem o número três. Atenção, viu Larice? Tá. Vai lá que é contigo. Sete. Sete. Quatro. Quatro. Oito. Oito. Nove. Nove. Não acertou ainda, Larice, lá do Cidade de Deus? Onze horas e cinquenta e seis minutos, você que tá aí do outro lado. Ligue pra mim, 3307-3951, e participe do programa da comunidade que a gente tá aqui ligado com você que tá aí do outro lado, hein? A gente vai pra um rápido intervalo, já já a gente tá de volta, não saia daí. Tchau. 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 Tchau.